O Enxeridion ou Manual de Epicteto, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução A quem se destine para que serve o Enxeridion de Epicteto? O termo grego Enxeridion se diz do que está a mão, sendo equivalente ao termo latino manualis. Manual em nossa língua, significa também punhal ou adaga, equivalente ao latino pugil, arma portátil usada pelos soldados romanos atada à cintura. Simplício Em seu comentário ao Enxeridion de Epicteto 1, diz-nos que a Riano, que escreveu Enxeridion, sintetizou as coisas mais importantes e necessárias em filosofia a partir das palavras de Epicteto para que estivessem à vista e à mão 192 20s. Assim, o Enxeridion serve não como uma introdução aos que ignoram a filosofia estoica, mas antes aqueles já familiarizados com os princípios do estoicismo, para que tenham uma síntese que possam sempre levar consigo e utilizar. Tal uso se relaciona à tradição estoica da meditação diária, para o que o Enxeridion serviria de guia e inspiração. Epicteto discorre sobre esse tema nas diatribas em diversas ocasiões. I. 1,25 I. 27,6 I. S. 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 2, 1,29 I. 3, 10,1 Marco Aurélio Antonino, cuja obra póstuma, As Meditações, consiste justamente nessa atividade. Compara os princípios da filosofia com os instrumentos da medicina, afirmando que os médicos, que sempre têm à mão os instrumentos de sua arte, devem ser imitados em I. 13, C. F. 4.3 S. 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 S Marta asseverava que o objetivo do Enxeridion é, ao encontrar pessoas capazes de serem persuadidas ele, não apenas afetá-las através das palavras, mas fazer com que de fato apliquem as suas vidas às ideias contidas nele, tornando livres suas almas. Simplício afirma que as palavras do Enxeridion são efetivas, capazes de agitar a alma de qualquer um que não esteja totalmente mortificado. Simplício observa também que, na perspectiva epictetiana, a alma deve libertar-se das emoções e irracionais e que as coisas externas devem ser usufruídas de modo consistente com o bem genuíno. 193-30 SS Uma das características do pensamento epictetiano notada Simplício é que quem o põe em prática pode alcançar a felicidade sem a promessa de recompensa post-mortem para a virtude. Como salienta Simplício, mesmo supondo-se a alma mortal e destrutível junto com o corpo, ainda assim qualquer um que viva de acordo com esses preceitos será genuinamente feliz já que terá atingido sua própria perfeição e alcançado o bem que lhe é próprio. 194-30 Simplício Notando que as palavras do Enxeridion são enérgicas e gnômicas, mantendo entre-se certa relação e ordem lógica, objetivando a arte que retifica a vida humana e elevando a alma humana ao seu próprio valor. 194-15 SS Observa que o Enxeridion não se remete nem a uma seta, nem ao homem teórico, que se distanciam das coisas do corpo, mas visa o homem que tem o corpo como um instrumento e que deseja ser um genuíno ser humano, almejando reconquistar a nobreza de sua ancestralidade, com a qual Deus agraciou os homens. Quanto a isso, diz-nos Simplício, alguém assim deseja ardentemente que sua alma racional viva como ela é natureza, governando o corpo e transcendendo-o, usando não como uma parte coordenada, mas como um instrumento. 195-50 SS Simplício, 196 SS, ressalta ainda que, no Enxeridion, Epicteto parte da tese sustentada a Sócrates no primeiro Alcibides, e 129-C78, segundo a qual o genuíno ser humano é uma alma racional que usa o corpo como um instrumento. Simplício assim formaliza não tal argumento de Sócrates no primeiro Alcibides, e, o homem usa suas mãos para trabalhar, e, quem usa algo se distingue daquilo que usa como um instrumento, e, ora, é necessário que o homem seja o corpo, ou a alma, ou combinação de ambos. Mas se a alma governa o corpo e não o contrário, o homem não é o corpo e nem, pela mesma razão, é a combinação de ambos. E, disso decorre que o corpo não se move si mesmo e é um cadáver, pois é a alma que o move. Vê, consequentemente, o corpo tem status de instrumento em relação à alma. Sobre a divisão em capítulos do Enxeridion de Epicteto, Botter, 1999, p. 146 a 79, observa que há três modos básicos de dividir o texto do Enxeridion, o inaugurado pela edição de Aluander, 152.910, que divide o texto em 62 capítulos, o introduzido Wolf, 156.011, que divide o texto em 79 capítulos, e o de Uptum, 174.112, que divide o texto em 52 capítulos, este último a seguir do Enxeridion, que divide ainda o capítulo 52, perfazendo ao todo 53 capítulos tal é a divisão que prevalece em todas as edições subsequentes. Botter, 1999, p. 147, mantém a divisão em números de Chegauser, embora subdividindo quatro capítulos em dois. Capítulo 5, 14, 19, 48. Botter observa que a subdivisão do capítulo 5 é sustentada de modo unânime pela tradição, que a subdivisão do capítulo 14 é sustentada a simplício, que a subdivisão do capítulo 19 é sustentada quase toda a tradição, e que apenas simplício o capítulo 48 é apresentado como um único. O capítulo 33 constitui um caso especial, embora muitas de suas seções sejam apresentadas como capítulos diferentes em diversos manuscritos. Botter, considerar tratar-se tal capítulo de um todo coerente, apresenta-o como um só. O texto grego estabelecido Botter, a edição do texto estabelecido Gerard Botter do Enxeridion de Epicteto preenche uma lacuna de séculos quanto aos estudos epictetianos. Segundo a ortodoxia, Epicteto nada escreveu. Tudo o que nos chegou de seu pensamento se deve ao seu discípulo Flávio Arriano, os quatro livros das diatribes de Epicteto e, é claro, o Enxeridion de Epicteto. Botter comenta que, enquanto nas diatribes podemos ouvir Epicteto falando-nos em viva voz, no Enxeridion nos deparamos com preceitos estoicos dispostos explicitamente, além de sínteses de várias partes das diatribes, 2007, p. v. Botter observa que, durante o período bizantino, o Enxeridion mereceu três parafrases cristãs que nos chegaram, uma de Pseudo Nilo, outra intitulada para a prazis cristiana, e outra ainda, o Enxeridion gestiano, descoberta Michel Spanelti no Códice Vaticano 223.113. O Enxeridion foi traduzido pela primeira vez para o latim Niccolo Perotti, 145.014, tradução seguida aquela de Ângelo Pulisiano, 147.915. O texto foi pela primeira vez editado em grego aluander em 1529, seguido Hieronymus Wolf em 156o, edições estas que foram tomadas como parâmetro pelos estudiosos nos dois séculos seguintes. Em 1741 Upton constituiu o novo texto, e Schengelzer publicou a primeira edição corrigida do texto grego Denxeridion em 179.818. O próximo a trabalhar na constituição do texto Denxeridion foi Schengel, cuja edição de 1916 foi adotada pelos estudiosos nas décadas seguintes. Schengel, em, após gigantesco trabalho de estabelecer o texto das diatribes 19, não desejou dedicar-se a fazer uma edição crítica Denxeridion. Segundo Botter, 2007, p. Vi, o grande número de manuscritos, as parafrases cristãs e o comentário de Simplício desencorajaram os estudiosos quanto a constituir tal edição crítica. Essa tarefa foi levada a cabo pelo próprio Gerard Botter em livro publicado em 1999. Botter partiu de sete fontes principais para o estabelecimento do texto Denxeridion. 1. Os códices que contêm o texto Denxeridion. 2. Os códices que contêm o comentário de Simplício. 3. Os títulos contidos em alguns códices do comentário de Simplício. 4. Os títulos suplementares contidos em alguns códices do comentário de Simplício. 5. Os trechos das diatribes dos quais Ariano fez sínteses que adicionou ao Enxeridion. 6. Citações do Enxeridion feitas autores antigos de séculos posteriores. 7. As três parafrases cristãs. Segundo Botter, 2007, p. Vi, há exatamente 59 códices contendo o Enxeridion, sendo que nenhum deles é anterior ao século XIV. Os códices contendo as parafrases cristãs são bem mais antigos. Alguns datam do século X, Laurentianus 55,4 e Parisinus gr. 1053, e 11 mil Enxeridion e Codex Marcianus gr. 131. O que evidencia que, durante o período bizantino, as parafrases cristãs despertavam mais interesse que o próprio Enxeridion de Epicteto. Entre os mais antigos códices contendo o Enxeridion de Epicteto estão os seguintes, o Parisinus Paul gr. 1164, o Vaticanus gr. 1950, que contém apenas os três primeiros capítulos, e o Oceanicis Canonicianus gr. 23, que possui apenas fragmentos. Os códices do Enxeridion de Epicteto dividem-se em duas famílias, uma que conta apenas com Ateniensis 373 e outra que engloba todos os demais. A primeira família é complementada pelos títulos supridos pelo Códice Vaticano us gr. 327, no qual se encontra o comentário de Simplício. Quanto aos códices do comentário de Simplício, remetemos o leitor a Yadot, que realizou uma edição crítica de tal obra 21. Botter observa que Simplício, ao comentário Epicteto, nem sempre é fiel aos termos que este último utiliza, do que se concluem que, embora não se deva negligenciar o testemunho de Simplício, é preciso utilizá-lo com cautela 2007, p. X. Quanto aos títulos presentes em alguns códices do comentário de Simplício, Botter informa que, originalmente, apenas o início dos capítulos era posto à frente de cada comentário. Em, em alguns códices, nos dois primeiros capítulos encontra-se o texto da Paraprasis Cristiana. No terceiro, os textos do Enxeridion e da Paraprasis Cristiana se confundem, e daí em diante aparece somente o texto do Enxeridion, cuja fonte é a mesma do Códice Ateniensis 373. Além dessas fontes, temos os livros das diatribes de Epicteto, a partir das quais, como já observamos acima, Ariano confeccionou o Enxeridion. Entre os autores posteriores que são fontes para o estabelecimento do texto do Enxeridion destaca Cistubeu, que cita Epicteto abundantemente. Há também autores patrísticos, entre os séculos II e VI, que tratam do Enxeridion, como Eusébio, Ambrósio, Basílio Magno, Doroteus de Gaza, Procópio de Gaza e Sinésio. Estes últimos autores em nada contribuem para o estabelecimento do Enxeridion, exceto no que se refere ao oitavo capítulo, discutido Basílio, Doroteus e Procópio. Entre os neoplatônicos, além de Simplício, são especialmente relevantes os comentários a Platão de Olimpiodoro e Proclo. Também outros autores antigos, como Luciano, Dion Crisóstomo e Antônio Magno, e autores árabes como Alquim de Ibn Fatik XXII, são utilizados para estabelecer o texto do Enxeridion. Fim temos as três parafrases cristãs do Enxeridion de Epicteto. A parafrase do Pseudo Nilo, composta em data incerta, foi atribuída a Nilo porque em alguns códices ela aparece entre as obras deste último, CF. Códice Vaticano Os Otobunianos GR. 25. Lavrado entre 1563 e 1564. Seu texto mais antigo encontra-se no Códice Marciano UGR. 131. Lavrado no século XI. Essa paráfrase consiste, na verdade, do Enxeridion com uma série de interpolações, sobretudo nos capítulos onde Epicteto afirma teses contrárias à ortodoxia cristã. Capítulos a 32, 33 e 52. O autor também substitui os exemplos de Epicteto nomes cristãos, como Paulo no lugar de Sócrates no capítulo 51. Também oiteoi. Os deuses. É substituído o Deus. O Deus. Ao longo do texto. Os códices da Paraprasis Cristiana, composta algum tempo antes do ano 950, dividem-se em duas famílias, das quais uma consiste somente do Códice Laurentianus 55.4, e a outra, dos demais. O Códice Vaticano UGR. 2231, que contém o único exemplar conhecido do Enxeridion gestianum, descoberto, como observamos acima, foi Spaneut. Foi lavrado entre os anos 1337 e 1338. Seguimos em nossa tradução o texto estabelecido Botter. Cotejamos nosso trabalho com as melhores traduções disponíveis, dando especial atenção às Ginicholas Peuit, Jean-Baptiste Gorinati e Pierre Hedot, o Enxeridion de Epicteto, das coisas existentes. Algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja a ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas, de outrem. Lembra então que, se pensares livres as coisas escravas natureza e tuas as de outrem, tu te farás entraves, tu te afligirás, tu te inquietarás, censurarás tanto os deuses como os homens. Mas se pensares te unicamente o que é teu, e o que é de outrem, como é, de outrem, ninguém jamais te constrangerá, ninguém te fará obstáculos, não censurarás ninguém, nem acusarás quem quer que seja, de modo algum agirás constrangido. Ninguém te causará dano, não terás inimigos, pois não serás persuadido em relação a nada nocivo. Então, almejando coisas de tamanha importância, lembra que é preciso que não te empenhes de modo comedido, mas que abandones completamente algumas coisas e, ora, deixes outras para depois. Mas se quiseres aquelas coisas e também ter cargos e ser rico, talvez não obtenhas estas duas últimas, também buscar as primeiras, e absolutamente não atingirás aquelas coisas meio das quais unicamente resultam a liberdade e a felicidade. Então, pratica dizer prontamente a toda representação bruta, essa representação e de modo algum o que se afigura. Em seguida, examina e testa com essas mesmas regras que possuís. Em primeiro lugar e principalmente se é sobre coisas que são encargos nossos ou não. E caso esteja entre as coisas que não sejam encargos nossos, tenha mão que nada é para mim. Lembra que o propósito do desejo é obter o que se deseja, o propósito da repulsa e não se deparar com o que se evita. Quem falha no desejo é não afortunado. Quem se depara com o que evita é desafortunado. Caso, entre as coisas que são teus encargos, somente rejeites as contrárias à natureza, não te depararás com nenhuma coisa que evitas. Caso rejeites a doença, a morte ou a pobreza, serás desafortunado. Então retira a repulsa de todas as coisas que não sejam encargos nossos e transfere-a para as coisas que, sendo encargos nossos, são contrárias à natureza. Ora, suspende completo o desejo, pois se desejares alguma das coisas que não sejam encargos nossos, necessariamente não serás afortunado. Das coisas que são encargos nossos, todas quantas seria belo desejar. Nenhuma está ao teu alcance ainda. Assim, faz uso somente do impulso e do refriamento, sem excesso, com reserva e sem constrangimento. Sobre cada uma das coisas que seduzem, tanto as que se prestam a uso quanto as que são amadas, lembra de dizer de que qualidade ela é, começando a partir das minores coisas. Caso ames um vaso de argila, que eu amo um vaso de argila, pois se ele se quebrar, não te inquietarás. Quando beijar externamente teu filho ou tua mulher, que beijas um ser humano, pois se morrerem, não te inquietarás. Quando estiveres prestes a empreender alguma ação, recorda-te de que qualidade ela é. Se fores aos banhos, considera o que acontece na sala de banho. Pessoas que espirram água, empurram, insultam, roubam. Empreenderás a ação com mais segurança. Se assim disseres prontamente, quero banhar-me e manter a minha escolha segundo a natureza. E do mesmo modo para cada ação. Pois se houver algum entrável banho, terás a mão que eu não queria unicamente banhar-me, mas também manter minha escolha segundo a natureza, e não a manterei-se me irritar com os acontecimentos. As coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Exemplo, a morte nada tem de terrível. Ou também a Sócrates teria se afigurado assim. Mas é a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que é terrível. Então, quando se nos apresentarem traves, ou nos inquietarmos, ou nos afligirmos, jamais consideremos outra coisa a causa, se não nós mesmos. Isto é, as nossas próprias opiniões. É a ação de quem não se educou acusar os outros pelas coisas que ele próprio faz erroneamente. De quem começou a se educar, acusar a si próprio. De quem já se educou, não acusar os outros nem a si próprio. Não te exaltes nenhuma vantagem de outrem. Se um cavalo a dissesse, exaltando-se, sou belo, isso seria tolerável. Mas quando tu, exaltando-te, disseres, possuo um belo cavalo, sabe que te exaltas pelo bem do cavalo. Então, o que é teu, o uso das representações, desse modo, quando utilizares as representações segundo a natureza, aí então te exalta, pois nesse momento te exaltarás um bem que depende de ti. Em uma viagem marítima, se saíres para fazer provisão de água quando o navio estiver ancorado, poderás também pegar uma conchinha e um peixinho pelo caminho. Mas é preciso que mantenhas o pensamento fixo sobre o navio, voltando-te continuamente, que jamais o piloto te chame. E se te chamar, abandona tudo para que não sejas lançado ao navio amarrado como as ovelhas. Assim também é na vida. Não será um obstáculo se ela te der, ao invés de uma conchinha e um peixinho, uma mulherzinha e um filhinho. Mas se o capitão te chamar, corre para o navio, abandonando tudo, sem te voltares para trás. E se fores velho, nunca te afastes muito do navio, para que, um dia, quando o piloto te chamar, não fiques para trás. Não busques que os acontecimentos aconteçam como queres, mas queira que aconteçam como acontecem, e tua vida terá um curso sereno. A doença é entrave para o corpo, mas não para escolha. Se ela não quiser, claudicar é entrave para as pernas, mas não para escolha. Diz isso para cada uma das coisas que sucedem contigo, e descobrirás que o entrave é próprio de outra coisa e não teu. Quanto a cada uma das coisas que sucedem contigo, lembra, voltando a atenção para ti mesmo, de buscar alguma capacidade que sirva para cada uma delas. Caso vires um belo homem ou uma bela mulher, descobrirás para isso a capacidade do autodomínio. Caso uma tarefa extenuante se presente, descobrirás a perseverança. Caso a injúria, a paciência, habituando-te desse modo, as representações não te arrebatarão. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa a meio de quem aquele que te dá pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo dos que se instalam em uma hospedaria. Se queres progredir, abandona pensamentos como estes. Se eu descuidar dos meus negócios, não terei o que comer. Se eu não punir o servo, ele se tornará inútil. Pois é melhor morrer de fome, sem aflição e sem medo, que viver inquieto na opulência. É melhor ser mau servo que tu infeliz. Começa a partir das minores coisas. Derrama-se um pouco de azeite. É roubado um pouco de vinho. Diz, esse preço eu vendi da ausência de sofrimento. Esse é o preço da tranquilidade. Nada vem de graça. Quando chamares o servo, pondera que é possível que ele não venha. Ou, se vier, que ele não faça o que queres. Mas a posição dele não é tão boa para que dele dependa a tua tranquilidade. Se queres progredir, conforma-te em parecer insensato e tolo quanto às coisas exteriores. Não pretendas parecer saber coisa alguma. E caso pareceres ser alguém para alguns, desconfia de ti mesmo. Pois sabe que não é fácil guardar a tua escolha. Mantendo-a segundo a natureza, é, se quiseres que teus filhos, tua mulher e teus amigos vivam para sempre. És tolo, pois queres que as coisas que não são teus encargos sejam encargos teus. Como também que as coisas de outras sejam tuas. Do mesmo modo, se quiseres que o servo não cometa faltas. És insensato, pois queres que o vício não seja o vício. Mas outra coisa. Mas se quiseres não falhar em teus desejos, isso tu podes. Então exercita o que tu podes. O senhor de cada um é quem possui o poder de conservar ou afastar as coisas desejadas ou não desejadas cada um. Então, quem quer que deseje ser livre, nem queira, nem evite o que dependa de outros. Se não, necessariamente será escravo. Lembra que é preciso que te comportes como em um banquete. Uma iguaria que está sendo servida chega a ti, estendendo a mão, toma a tua parte disciplinadamente. Passa o largo, não a persigas. Ainda não chegou? Não progetes o desejo, mas espera até que venha a ti. Do mesmo modo em relação aos teus filhos, à tua mulher, aos cargos, à riqueza. E um dia serás um valoroso convívio a dos deuses. Hein? Se não tomares as coisas mesmo quando sejam colocadas diante de ti, mas as desdenhares. Nesse momento não somente serás um convívio dos deuses, mas governarás com eles. Dessa maneira, Diógenes, Heráclito e seus semelhantes foram, mérito, divinos, e assim foram chamados. Quando viras alguém aflito, chorando pela ausência do filho ou pela perda de suas coisas, toma cuidado para que a representação de que ele esteja em volta em males externos não te arrebate. Mas tem prontamente a mão que não é o acontecimento que o oprime. Pois este não oprime outro, mas sim a opinião sobre. No entanto, não hesites em solidarizar-te com ele com tuas palavras e, caso caiba, em lamentar-te junto. Mas toma cuidado para também não gemeres dentro. Lembra que és um ator de uma peça teatral, tal como o que era o autor. Se ele a quiser breve, breve será. Se ele a quiser longa, longa será. Se ele quiser que interpretes o papel de mendigo, é para que interpretes esse papel com talento. Pois isto é teu, interpretar belamente o papel que te é dado, mas escolhê-lo, cabe ao outro. Quando um corvo crocitar maus auspícios, que a representação não te arrebate, mas prontamente efetua a distinção e diz. Isso nada significa para mim, mas ou ao meu pequenino corpo, ou às minhas pequeninas coisas, ou à minha reputaçãozinha, ou aos meus filhos, ou à minha mulher. Se eu quiser, todas as coisas significam bons auspícios para mim. Traço, pois se alguma dessas coisas ocorrer, beneficiar-me delas depende de mim. Pode ser invencível se não te engajares em lutas nas quais vencer não depende de ti. Ao veres alguém preferido em honras, ou muito poderoso, ou mais estimado, presta atenção para que jamais creias, arrebatado pela representação, que ele seja feliz. Pois se a ciência do bem está nas coisas que são encargos nossos, não haverá espaço nem para inveja, nem para o ciúme. Tu mesmo não irás querer ser nem general, nem prita, nem o cônsul, mas homem livre. E o único caminho para isso é desprezar o que não é encargo nosso. Lembra que não é insolente quem ofende ou agride, mas sim a opinião segundo a qual ela é insolente. Então, quando alguém te provocar, sabe que é o teu juízo que te provocou. Portanto, em primeiro lugar, tenta não ser arrebatado pela representação, uma vez que ganhares tempo e prazo, mais facilmente serás senhor de ti mesmo. Que estejam diante dos teus olhos, a cada dia, a morte, o exílio e todas as coisas que se afiguram terríveis, sobretudo a morte. Assim, jamais ponderarás coisas abjetas, nem aspirarás a coisa alguma excessivamente. Se aspiras a filosofia, prepara-te, a partir de agora, para quando te ridicularizarem, para quando rirem de ti, para quando indagarem. Subitamente ele nos volta filósofo. E de onde vem essa gravidade no olhar? Não adquiras tal gravidade no olhar, mas, como quem é designado esse posto pela divindade, agarra-te as coisas que se afiguram as melhores para ti. Lembra que, se te prenderes essas mesmas coisas, os que primeiro rirem de ti depois te admirarão. Mas se te deixares vencer eles, receberás as risadas em dobro. Se alguma vez te voltares para as coisas exteriores, desejares agradar alguém, sabe que perdeste o rumo. Basta que sejas filósofo em todas as circunstâncias. Mas se desejares também parecer, exibe-te para ti mesmo. Será o suficiente. Que estes raciocínios não te oprimam, viverei sem ser honrado e ninguém serei em parte alguma. Pois se a falta de honra é um mal, como o etraço, não se pode ficar em mau estado causa de outro. Não mais do que em situação vergonhosa. É ação tu obter um cargo público ou ser convidado para um banquete. De modo algum. Como então? Como também não serás ninguém se é preciso que sejas alguém unicamente em relação às coisas sob teu encargo. Coisas nas quais podes ser do mais alto valor. Mas teus amigos ficarão desamparados. Desamparados. Dizes isso em relação a que, não terão de ti os trocados. Nem os farás cidadãos de Roma. Quem te disse que essas coisas estão sob teu encargo e não são ações de outrem? Quem é capaz dar a outro o que ele mesmo não possui? Obtém posses. Diz. Para que também nós as tenhamos. Se eu puder obter posses mantendo-me digno, leal e magnânimo, indicai-me o caminho e eu as obterei. Mas se credes digno que eu perca meus bens, os que me são próprios traço para que conserveis coisas que não são bens, atentai como sois iníquos e ignorantes. O que desejais mais, dinheiro ou um amigo leal e digno, ajudai-me sobretudo nisso e não creiais ter valor que eu faça coisas pelas quais rejeitaria o que é propriamente meu. Mas a pátria, diz, no que depender de mim, estará desamparada. Pelo contrário, pois de que tipo seria esse amparo? E daí? Pois não há sandálias intermédio do ferreiro nem armas intermédio do sapateiro. Mas basta que cada um cumpra a ação que lhe é própria. Se forneceres, sim, então tu mesmo não serias inútil à pátria. Que lugar, diz, terei na cidade? O que te for possível, mantendo-te, ao mesmo tempo, leal e digno. Mas se, desejando beneficiar a cidade, rejeitares essas qualidades, que benefício serias para, se alguém receber maiores honras do que tu em um banquete, em uma saudação ou ao ser acolhido no conselho? E se essas coisas forem um bem, é preciso alegrar-te e eles ter obtido. Mas se forem males, não sofras porque não as obtiveste. Lembra que não podes, se não agires para obter coisas que não são encargos nossos, merecer uma parte igual. Pois como quem não vai periodicamente à porta de alguém pode obter o mesmo que quem vai, quem acompanha, o mesmo que quem não acompanha, quem elogia, o mesmo que quem não elogia. Serias injusto e insaciável ser, não pagando o preço pelo qual aquelas coisas são vendidas. Desejastes obtê-las gratuitamente. Quanto é vendido uma alface, que custa um óbolo? Então quem dispensa o óbolo toma alface, e tu, que não o dispensaste, não a tomas. Não pensas ter menos do que quem a tomou, pois do mesmo modo que ele possui alface, tu possuís o óbolo que não entregaste. Assim também é neste caso, não foste convidado para o banquete de alguém, pois não deste ao anfitrião a quantia pela qual ele vende a refeição. Ele a vende elogios, obsequios. Se te é vantajoso, paga o preço pelo qual ela é vendida. Mas se queres não pagar ela e obtê-la, és insaciável e estúpido. Então nada tens no lugar do repasto. Com certeza, não terás que elogiar quem não queres, nem aturar os que estão diante da porta dele. Aprende-se o propósito da natureza a partir do que não discordamos uns dos outros. Exemplo, quando o servo de outrem quebra um copo, tem-se prontamente a mão que isso acontece. Então, se o teu copo se quebrar, sabe que é preciso que hajas tal como quando o copo de outro se quebra. Do mesmo modo, transfere isso também para as coisas mais importantes. Morre o filho ou a mulher de outro? Não há quem não diga, é humano. Mas, quando morre o próprio, do mesmo modo que um alvo não é fixado para não ser atingido, assim também a natureza do mal não existe no cosmos. Se alguém entregasse teu corpo a quem chegasse, tu te irritarias. E que entregas teu pensamento a quem quer que apareça. Para que, se ele te insultar, teu pensamento se inquieta e se confunda. Não te envergonhas disso? A respeito de cada ação, examina o que a antecede e o que a sucede e então a empreende. Se não, primeiro te entusiasmarás e não teres ponderado sobre as consequências. Depois, quando estas se mostrarem vergonhosas, desistirás. Queres vencer os Jogos Olímpicos? Também eu, pelos deuses, pois é uma coisa bela. Mas examino o que antecede e o que segue. É preciso ser disciplinado. Submeter-se a regime alimentar. Abster-se de guloseimas. Exercitar-se obrigatoriamente na hora determinada. Tanto no calor como no frio. Não beber água gelada nem vinho. Mesmo que ocasionalmente. Em suma, depois, às vezes, tanto ser fustigado quanto, depois de tudo isso, ser vencido. Tendo examinado essas coisas, caso ainda queiras, torna-te atleta. Se não, do mesmo modo que as crianças se comportam. Ora elas brincam de lutador. Ora de gladiador. Ora tocam trombetas. Depois encenam uma tragédia. Também tu serás ora atleta. Ora gladiador. Depois orador. Em seguida filósofo. Mas nada com tua alma toda. Como um macaco. Imitarás tudo o que vires. Uma coisa após a outra te agradará. Pois nada empreenderás após exame e investigação. Mas ao acaso e sem ardor. Alguns. Ao contemplarem e ouvirem um filósofo. Um desses que falam bem como Sócrates. E, de fato. Quem é capaz de falar como ele? Querem também eles próprios ser filósofos. Homem. Examina primeiro de que qualidade é a coisa. Depois observa a tua própria natureza para saber se a podes suportar. Desejas ser pentatleta ou lutador? Olha teus braços e coxas. Observa teus flancos. Pois cada um nasceu para uma coisa. Crees que? É preciso que faças vigílias. Que suportes fadigas. Que te afastes da tua família. Que sejas desprezado pelos servos. Que todos riam de ti. Que tenhas a menor parte em tudo. Nas honras. Nos cargos públicos. Nos tribunais. Em todo tipo de assunto de pequena monta. Examina essas coisas se quer receber em troca delas a ausência de sofrimento. A liberdade e a tranquilidade. Caso contrário. Não te envolvas. Não sejas. Como as crianças. Agora filósofo. Depois cobrador de impostos. Em seguida orador. Depois procurador de César. Essas coisas não combinam. É preciso que sejas um homem. Bom ou mal. É preciso que cultives a tua própria faculdade diretriz ou as coisas exteriores. É preciso que assumas uma arte acerca das coisas interiores ou acerca das exteriores. Isto é. Que assumas o oposto de filósofo ou de homem comum. As ações convenientes são. Em geral. Medidas pelas relações. É teu pai. Isso implica que cuides dele. Que cedas em tudo. Que o toleres quando te insulta. Quando te bate. Mas ele é um mau pai. De modo algum. Pela natureza. Estás unido a um bom pai. Mas a um pai. Irmão é injusto. Mantenha o teu próprio posto em relação a ele. Não examines o que ele faz. Mas o que te é dado fazer. E a tua escolha estará segundo a natureza. Pois se não quiseres. Outro não te causará dano. Mas sofrerás dano quando supuseres ter sofrido dano. Deste modo então descobrirás as ações convenientes para com o vizinho. Para com o cidadão. Para com o general. Se te habituares a considerar as relações. Quanto à piedade em relação aos deuses. Sabe que o mais importante é o seguinte. Que possuas juízos corretos sobre eles. Que eles existem e governam todas as coisas de modo belo e justo. E que te disponhas a obedecê-los e aceitar todos os acontecimentos. Seguindo-os voluntariamente como realizações da mais elevada inteligência. Assim. Não censurarás jamais os deuses. Nem os acusarás de terem te esquecido. Mas isso só é possível se tirares o bem e o mal das coisas que não são encargos nossos. E os colocares nas únicas coisas que são encargos nossos. Pois se supuseres boas ou más algumas das coisas que não são encargos nossos. E absolutamente necessário traço quando não atingires as que queres. Ou te deparares com as que não queres. Que censuras e odeias os responsáveis. Pois é natural a todo vivente evitar e afastar-se das coisas que se afiguram nocivas e de suas causas. Como também buscar e admirar as coisas benéficas e suas causas. Então é inconcebível que alguém, pensando sofrer algum dano, alegre-se com o que lhe parece danoso. Do mesmo modo, também, é impossível que se alegre com o próprio dano. Daí também isto. Um pai é ofendido pelo filho quando não partilha com este as coisas que a este parecem boas. Polinices e Eteocles também agiram assim. Acreditarem que a tirania fosse um bem. Em razão disso, o camponês insulta os deuses. Bem como o marinheiro, o comerciante, os que perdem as mulheres e os filhos. Pois aí onde está o interesse, aí também está a piedade. Quem cuida do desejo e da repulsa como se deve cuida também. Do mesmo modo, da piedade. Convém fazer libações, sacrifícios e oferecer primícias. Segundo os costumes ancestrais de cada um. Mas de modo puro. Não de modo indolente. Nem descuidado. Nem mesquinho. Nem acima da própria capacidade. Quando recorreres à divinação. Lembra que não sabes o que está a vir. Mas vais ao adivinho para seres informados sobre isso. Vais sabendo, já que és filósofo. Qual é a qualidade do que está a vir. Se for algo que não seja o encargo nosso. E absolutamente necessário que não seja nenhum bem. Nenhum mal. Então não leves ao adivinho desejo ou repulsa. Se não te apresentarás tremendo diante dele. Mas, discernindo que tudo o que vier é indiferente. E nada, seja o que for. Se refere a ti. Pois poderás fazer bom uso. Além disso, quando algo te for aconselhado. Lembra quais conselheiros tu acolhes e quais, desobedecendo, recusarás ouvir. Consulta o oráculo do mesmo modo que Sócrates julgava ter valor. Para os casos nos quais o exame como um todo se refere às consequências. E os pontos de partida para conhecer o assunto não são dados nem pela razão. Nem alguma outra arte. Assim, quando precisares compartilhar um perigo com o amigo ou com a pátria. Não consultes o oráculo se deves compartilhar o perigo. Pois se o adivinho anunciar maus presságios, é evidente que isso significa ou a morte, ou a perda de alguma parte do corpo, ou exílio. Mas a razão te impele, mesmo nessas situações, a ficar ao lado do amigo ou da pátria e expor-te ao perigo. Portanto, dá atenção ao maior dos adivinhos, Apolo Pítico, que expulsou do templo o homem que não socorreu o amigo que estava sendo assassinado. Fixa, a partir de agora, um caráter e um padrão para ti próprio, que guardarás quando estiveres sozinho, ou quando te encontrares com outros. Na maior parte do tempo, fica em silêncio, ou, com poucas palavras, fala o que é necessário. Para a mente, quando a ocasião pedir, fala algo, mas não sobre coisa ordinária, nada sobre lutas de gladiadores, corridas de cavalos, nem sobre atletas, nem sobre comidas ou bebidas traço assuntos falados toda parte. Sobretudo não fale sobre os homens, recriminando-os, ou elogiando-os, ou comparando-os. Então, se fores capaz, conduza a tua conversa e a dos que estão contigo para o que é conveniente. Hein? Se te encontrares isolado em meio a estranhos, guarda silêncio. Não rias muito, nem sobre muitas coisas, nem de modo descontrolado. Recusa-te a fazer juramentos, se possível completo, se não, na medida do possível. Põe de lado os banquetes de estranhos e de homens comuns. Mas se um dia surgir uma ocasião propícia, mantém-te atento e jamais caias na vulgaridade. Pois sabe que, quando o companheiro for impuro, quem convive com ele necessariamente se torna impuro. Mesmo que, acaso, esteja puro. Acolha as coisas relativas ao corpo na medida da simples necessidade. Alimentos, bebidas, vestimenta, serviçais, mas exclui completo a ostentação ou luxo. Quanto aos prazeres de Afrodite, deves preservar-te ao máximo até o casamento. Mas se te engajares neles, é preciso tomá-los conforme o costume. No entanto, não sejas grave nem crítico com os que fazem uso deles. Nem anúncies repetidamente que tu próprio não o fazes. Se te disserem que alguém, maldosamente, falou coisas terríveis de ti, não te defendas das coisas ditas. Mas responde que ele desconhece meus outros defeitos. Ou não mencionarias somente esses. Não é necessário ir frequentemente aos espetáculos. Mas se surgir uma ocasião propícia, não mostres preocupação com ninguém senão contigo mesmo. Isto é, quere que aconteçam somente as coisas que acontecerem e que vença somente o vencedor. Pois assim tu não te farás entraves. E abstente completo de gritar. Rir de alguém ou comover-te. Uma vez tendo saído do espetáculo. Não fales muito sobre o que lá se passou. Na medida em que não leva tua correção. Pois, a partir de tal, será evidente que admiraste o espetáculo. Nem ao acaso, nem prontamente vás às palestras dos outros. Mas se fores, guarda. Quando fores te encontrar com alguém, sobretudo algum entre os que parecem proeminentes, indaga a ti mesmo o que Sócrates ou Zé não fariam em tais circunstâncias. E não te faltarão meios para agir convenientemente. Quando fores encontrar alguém do grupo dos muito poderosos, considera. E se ainda assim for conveniente ir, vai. Mas suporta os acontecimentos e jamais digas a ti mesmo, isso não vale tanto. Pois orientar-se pelas coisas exteriores é próprio do homem comum. Nas conversas, desiste de lembrar, frequente desmedidamente, as tuas ações e aventuras perigosas. Pois não é prazeroso para os outros ouvir as coisas que te aconteceram enquanto te lembrá-las. Desiste também de provocar risadas, pois tal atitude resvala na vulgaridade. Como também pode fazer com que os teus próximos percam o respeito te. Encetar conversas vergonhosas é perigoso. Quando isso ocorrer, se a ocasião for propícia, repreende quem se comporta assim, se. Quando apreenderes a representação de algum prazer, ou de alguma outra coisa, guarda-te e não sejas arrebatado ela. Que o assunto te espere, concede um tempo para ti mesmo. Lembra então destes dois momentos. Um no qual desfrutarás o prazer, e outro posterior. No qual, tendo desfrutado, tu te arrependerás e criticarás a ti mesmo. Compara então com esses dois momentos o quanto, abstendo-te, em, caso a ocasião propícia para empreender a ação ser presente. Toma cuidado, que não te vençam sua doçura e sua sedução. Compara isso ao quão melhor será para te teres a ciência de obtenção da vitória. Quando discernires que deves fazer alguma coisa, faz. Jamais evites ser visto fazendo-a, mesmo que a maioria suponha algo diferente sobre. Pois se não fores agir corretamente, evita a própria ação. Mas se, assim como é dia e a noite possuem pleno valor quando é uma proposição desjuntiva, mas não uma conjuntiva. Assim também tomara maior parte. Quando então comeres com alguém, lembra de não veres somente o valor para o corpo dos pratos postos à tua frente. Mas que também é preciso que guardes o respeito para com o anfitrião. Se aceitares um papel além de tua capacidade, tanto perderás a compostura quanto deixarás de lado aquele que é possível que bem desempenhes. Do mesmo modo que, ao caminhares, tomas cuidado para que não pises em um prego ou não torças o pé. Assim também toma cuidado para que não causes dano à tua faculdade diretriz. Se guardarmos atentamente essa regra, nós empreenderemos cada ação com mais segurança. O corpo é a medida das posses de cada um, como o pé ou é da sandália. Se te fixares nisso, guardarás a medida. Mas se fores além, necessariamente cairás no abismo. E assim, igualmente, a respeito da sandália. Se fores muito além do pé, ela torna-se dourada, em seguida púrpura, depois bordada. Pois, uma vez ultrapassada a medida, não há mais limite algum. As mulheres, logo após os seus quatorze anos, são chamadas de senhoras pelos homens. Vendo assim que nenhuma outra coisa lhes cabe, exceto se deitarem com eles. Começam a se embelezar, e nisso depositam todas as esperanças. É importante então que cuidemos para que percebam que nenhuma outra coisa são honradas. Se não se apresentarem disciplinadas e dignas. É sinal de incapacidade de ocupar-se com as coisas do corpo. Tal como exercitar-se muito, comer muito, beber muito, evacuar muito, copular muito. É preciso fazer essas coisas como algo secundário. Que a atenção seja toda para o pensamento. Quando alguém te tratar mal ou falar mal de ti, lembra que ele o faz ou fala pensado que isso lhe é conveniente. Não lhe é possível. Então, seguir o que se te afigura, mas o que se lhe afigura. De modo que, se equivocadamente se lhe afigura, aquele que sofre o dano é quem está enganado. Com efeito, se alguém supuser falsa uma proposição conjuntiva verdadeira. Não é a proposição conjuntiva que sofre o dano, mas quem se engana. Agindo de acordo com isso, serás gentil com quem te insulta. Diz, pois, em cada uma dessas ocasiões, assim lhe parece. Toda coisa tem dois lados, um suportável e outro não suportável. Estes argumentos são inconsistentes. Eu sou mais rico do que tu. Logo sou superior a ti. Eu sou mais eloquente do que tu. Logo sou superior a ti. Mas, antes, estes são consistentes. Eu sou mais rico do que tu. Logo minhas posses são maiores do que as tuas. Eu sou mais eloquente do que tu. Logo minha eloquência é maior do que a tua. Pois tu não és nem as posses, nem a eloquência. Alguém se banha de modo apressado. Não digas que ele. Alguém bebe muito vinho. Não digas que ele de modo ruim. Mas que muito. Pois, antes de discernir a opinião dele, como sabes que ele de modo ruim. Assim, não ocorrerá que aprendas as representações compreensivas de umas coisas e deis assentimento a outras. Jamais te declares filósofo. Nem, entre os homens comuns, falas frequentemente sobre princípios filosóficos. Mas age de acordo com os princípios filosóficos. Exemplo. Em um banquete, não te escorras sobre como se deve comer. Mas come como se deve. Lembra que Sócrates, em toda parte, punha de lado as demonstrações. De tal modo que os outros o procuravam quando desejavam ser apresentados aos filósofos dele. E ele os levava. E dessa maneira, sendo desdenhado, ele ia. Com efeito. Caso, em meio a homens comuns. Uma discussão sobre algum princípio filosófico sobrevenha. Silencia ao máximo. Pois o perigo de vomitar imediatamente o que não digeriste é grande. E quando alguém te falar que nada sabes e não te morderes, sabe então que começaste a ação. Do mesmo modo que as ovelhas não mostram o quanto comeram, trazendo a forragem ao pastor. Mas, tendo digerido internamente o pasto, produzem lã e leite. Também tu não mostres os princípios filosóficos aos homens comuns. Mas, após tê-los digerido, as ações. Quanto ao corpo, quando tiveres-te adaptado à frugalidade, não te gabes disso. Nem digas, em toda ocasião, se beberes água, que bebes água. E se quiseres, em algum momento, exercitar-te para uma tarefa árdua, faz isso para ti mesmo e não para os outros. Não abraças estátuas, mas se tiveres forte e sede, bebe. Postura e caráter do homem comum. Jamais espera benefício ou dano de si mesmo, mas das coisas exteriores. Postura e caráter do filósofo. Espera todo benefício e todo dano de si mesmo. Sinais de quem progride, não recrimina ninguém, não elogia ninguém, não acusa ninguém, não reclama de ninguém. Nada diz sobre si mesmo, como quem é ou o que sabe. Quando, em relação a algo, é entravado ou impedido, recrimina a si mesmo. Se alguém o elogia, se ri de quem o elogia. Se alguém o recrimina, não se defende. Vive como os convalescentes, precavendo-se de mover algum membro que esteja se restabelecendo, antes que se recupere. Retira de si todo o desejo e transfira repulso unicamente para as coisas que, entre as que são encargos nossos, são contrárias à natureza. Para tudo, faz uso do impulso amenizado. Se parecer insensato ou ignorante, não se importa. Em suma, guarda-se atentamente como, quando alguém se crê merecedor de reverência ser capaz de compreender e interpretar os livros de Crisipo. Diz para ti mesmo, se Crisipo não escreveu de modo obscuro, ele não tem pelo que se crê merecedor de reverência. Mas o que eu desejo? Conhecer a natureza e segui-la. Busco então quem a interpreta. Ouvindo que é Crisipo, vou a ele, mas não compreendo seus escritos. Busco então quem os interpreta. Até aí, absolutamente nada que mereça reverência. Quando eu acho o intérprete, resta-me fazer uso das coisas prescritas. Traço unicamente ser digno de reverência. Ora, se admiro próprio, com a diferença que, no lugar de Homero, interpreto Crisipo. Então, quando alguém me disser interpreta algo de Crisipo para mim, sobretudo enrubecerei quando não for capaz de exibir ações semelhantes às palavras e condizentes. Respeita todas as coisas que foram expostas como se fossem leis, como se cometesses uma impiedade se as transgredisses. E se alguém falar algo de ti, não dês atenção, pois isso não é mais tua. Quanto tempo ainda esperarás para que te julgues merecedor das melhores coisas e para que em nada transgridas os ditames da razão? Recebeste os princípios filosóficos, com os quais foi preciso concordar, e concordaste. Qual mestre ainda esperas para que confies a ele a correção de ti mesmo? Não és mais um adolescente, já és um homem feito. Se agora fores descuidado e preguiçoso, e sempre fizeres adiamentos após adiamentos, fixando um dia após o outro o dia depois do qual cuidarás de ti mesmo, não perceberás que não progrides, e permanecerás, tanto vivendo quanto morrendo, um homem comum. Então, a partir de agora, como um homem feito e que progride, considera a tua vida merecedora de valor, e que seja a lei inviolável para ti tudo que se afigurar como o melhor. Então, se uma tarefa árdua, ou prazerosa, ou grandiosa, ou obscura te for apresentada, lembra que essa é a hora da luta, que essa é a hora dos Jogos Olímpicos, e que não há mais nada pelo que esperar, e que, um revés ou um deslize, perde-se o progresso, ou o conserva. Deste modo Sócrates realizou-se, de todas as coisas com que se deparou, não cuidou de nenhuma outra, exceto a razão. E tu, mesmo que não sejas Sócrates, deves viver desejando ser como Sócrates, o primeiro e mais necessário tópico da filosofia é o da aplicação dos princípios, exemplo, não sustentar falsidades, o segundo é das demonstrações, exemplo, que é preciso não sustentar falsidades, o terceiro é o que é próprio para confirmar e articular os anteriores, exemplo, que isso é uma demonstração. O que é uma demonstração? O que é uma consequência? O que é uma contradição? O que é o verdadeiro? O que é o falso? Portanto, o terceiro tópico é necessário em razão do segundo, e o segundo, em razão do primeiro, mas o primeiro é o mais necessário e onde é preciso se demorar, em fazemos o contrário, pois no terceiro despendemos nosso tempo, e todo o nosso esforço é em relação a ele, mas do primeiro descuidamos completo. Eis aí porque, um lado, sustentamos falsidades e, outro, temos a mão como se demonstra que não é apropriado sustentar falsidades. É preciso em toda ocasião ter a mão o seguinte, conduze-me, Zeus, e tu também, destino, para o posto ao qual um dia fui designado, que, diligente, eu vos seguirei, e se, mal me tornando, não quiser, ainda assim vos seguirei. Aquele que, de modo justo, ceder à necessidade é, para nós, sábio e conhecedor das coisas divinas. Criton, se assim é desejado pelos deuses, que assim seja. Anito e Meleto podem me matar, mas não podem me causar dano.